O bairro Cidade Alta, aqui no município de Rolimora, interior de Rondônia, é um dos maiores bairros. Ainda no ano de 2021, foi dado início na reforma das unidades básicas de saúde, incluindo essa unidade aqui, que faz parte do bairro Cidade Alta, a unidade Maria de Lourdes Ferreira Rocha. Até então, nós já estamos no ano de 2022 e, aparentemente, a reforma não se iniciou ainda. Era para ter iniciado no mês de julho. Desde lá para cá, teria 180 dias para se concluir essa reforma. Mas, como vocês vão acompanhar nas imagens, a unidade ainda está assim. Ali tem uma porta onde não tem blindex, cobertura também aparentemente não tem, enfim, a unidade está abandonada. Agora, quando realmente vai iniciar essa reforma, não se sabe ainda. Os atendimentos, desde que foi colocada em reforma a unidade, ela foi para uma faculdade aqui do próprio bairro. Os moradores que moram aqui no bairro Cidade Alta, tem que se deslocar daqui e ir para um outro local distante daqui, sendo que tem a unidade aqui. Porém, está assim. O mato tomando conta, sem nenhum prazo, enfim, sem ninguém se manifestar para dizer para os moradores, olha, vai ser reformada daqui a tantos dias, porém, está assim. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde para falar sobre o assunto, porém, de acordo com a Secretaria Simone Paes, ela vai atender a gente somente no dia seguinte, para poder falar, segundo ele, explicar o que está acontecendo. Mas essa hoje é a realidade aqui, da unidade básica do bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.